Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o período entre guerras, os loucos anos 20. É importante lembrar que esse conteúdo será dividido em quatro vídeos. No primeiro vídeo, o que é esse, nós vamos tratar sobre o período entre guerras, os loucos anos 20. No segundo, o período entre guerras e a crise de 1929. O terceiro, o período entre guerras e o fascismo na Itália. E o quarto e último vídeo, o período entre guerras e o nazismo na Alemanha. O período entre guerras e a crise de 1929. Os países europeus destruídos no final da Primeira Guerra Mundial vão contrair dívidas junto aos Estados Unidos da América. Enquanto isso, os Estados Unidos, que saíram vitoriosos da Grande Guerra, vão passar tanto a emprestar dinheiro aos países destruídos na Primeira Guerra, como a exportar produtos industrializados em larga escala, fortalecendo a sua indústria. As linhas de montagem. O aperfeiçoamento das máquinas e equipamentos na indústria americana vai se fortalecer com as linhas de montagem. E as primeiras linhas de montagem vão funcionar nas fábricas automobilísticas de Henry Ford. 1863 a 1947. Esse sistema será chamado de Fordismo, onde cada trabalhador exerce uma função específica com auxílio de máquinas e equipamentos. Assim, os automóveis serão fabricados com maior velocidade e com maior qualidade. O American Way of Life. O desenvolvimento econômico e tecnológico ocorrido nos Estados Unidos na década de 20 vai ocasionar algumas transformações na sociedade norte-americana. Os americanos passarão por um clima de otimismo e novas maneiras de pensar, agir, sentir e de se expressar se farão presentes na sociedade americana desse período. É importante ressaltar que esse estilo de vida, o American Way of Life, vai se tornar moda na classe média americana e nas altas classes sociais americanas. A propaganda e o consumo. Uma série de novos produtos vão invadir os lares americanos nesse período. Automóveis, eletrodomésticos como fogões, geladeiras, aspirador de pó, máquina de lavar e outros. Esses eletrodomésticos, além de facilitar o cotidiano das famílias norte-americanas, também dava-lhes status social. Surge a ideologia do consumo. Os americanos acreditavam que o consumo de eletrodomésticos e carros, entre outros bens, não proporcionava só conforto às famílias americanas, mas ajudava também no desenvolvimento do país. Surge assim o consumismo norte-americano. A cultura de massa. Ao longo dos anos 20, as produções culturais também vão passar a ser bens de consumo, vendidas ao grande público. Se anteriormente elas ficavam restritas às altas classes sociais americanas, agora elas serão transformadas em produtos de massa. Criou-se, portanto, a cultura de massa, através de filmes, músicas, livros, que tinham como objetivo não só informar, mas também entreter. A cultura de massa vai ser difundida pelos meios de comunicação também de massa, como jornais, revistas, rádio e cinema. Estes agora serão conhecidos como meios de comunicação de massa. Mudança no comportamento dos norte-americanos nos anos 20. Vai ocorrer mudanças de comportamento, mudanças nos padrões de beleza, tanto de homens quanto de mulheres. As mulheres passaram a usar agora cabelos curtos, maquiagem, a dirigir automóveis, a trabalhar, hábitos que causavam, no primeiro momento, espanto aos grupos mais conservadores. Os homens, agora sempre barbeados, cabelos curtos e roupas descoladas. Ambos os sexos passarão a valorizar tanto a forma física como a prática de esportes. Homens e mulheres agora passaram também a frequentar festas noturnas, como os cabarés, onde se apresentavam bandas de jazz e grupos de dança. A Kuklus Klan, de 1920. Nesse período de grande prosperidade, de grande consumismo, de grande otimismo por parte da sociedade americana dos anos 20, vai contribuir também para o surgimento de grupos radicais, como por exemplo o grupo WASP. Era um movimento intolerante a tudo que não fosse considerado genuinamente americano, como por exemplo negros, judeus, católicos e imigrantes. Entre os diversos grupos, a Kuklus Klan será o grupo mais radical, formado por nacionalistas extremados e fanáticos religiosos. Eles defendiam a pureza e a manutenção da raça WASP, considerada por eles a mais pura, e passaram a perseguir negros, judeus e imigrantes. Esse grupo vai passar também a subornar e a corromper autoridades para que aprovem leis restringindo direitos aos grupos considerados anti-americanos. A Lei Seca, de 1920. A União das Mulheres pela Temperança Cristã, membros da Igreja Puritana e a Liga Antibares, vão forçar a aprovação da 18ª Emenda à Constituição Americana, em janeiro de 1920. Conhecida como a Lei Seca, a lei proibia a fabricação e o transporte de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos da América. No entanto, essa proibição não deu o resultado esperado. Pelo contrário, aumentaram-se os números de cafés de fachada, onde se vendia bebida clandestina e adoeciam consumidores em larga escala, pois essa bebida era produzida de forma clandestina e sem a fiscalização do governo. Além de gerar um mercado produtor clandestino, dominado pelos gangsters, vai aumentar também a violência. Os protestos contra a Lei Seca vão levá-la à sua abolição, pelo presidente Roosevelt, em dezembro de 1933. Bem, esse foi o vídeo número 1 do conteúdo Período Entre Guerras. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal e assistam os outros três vídeos da série. Os links estão aqui embaixo. Até lá!